Olá povo de São Pedro e Vahí, estou aqui hoje através desse vídeo para agradecer a todo, toda a população. Estamos terminando o nosso mandato e, embora com tantas dificuldades, tivemos grandes conquistas para São Pedro e Vahí. Hoje eu quero agradecer, mas também fazer um resumo daquilo que foi conquistado para a nossa cidade. Na educação, por exemplo, reformamos todas as escolas, todos os CEMEIs, demos continuidade na super creche, que era uma obra que estava parada, demos continuidade e está com mais de 90% pronta, só não foi terminada por causa da pandemia, que não tem material para terminar. Demos também um uniforme para todas as crianças, as crianças, para que todos ficassem padronizados e a gente sabia onde que tem um aluno de São Pedro e Vahí aqui ou ali na nossa cidade. A PAI, por exemplo, ajudamos a PAI com contrapartida para conquistar uma van para os alunos, entendeu como é que é? Para todos saberem, a PAI era repassada R$ 2.500,00 por mês. Hoje nós repassamos R$ 6.000,00 por mês. E uma das coisas mais importantes para a educação foi a questão do IDEB. Nós demos continuidade nos cursos para os professores, fazendo com que eles se aprimorassem mais e chegando o IDEB de 4.7 para 6.9. Parabenizo todos os professores, a minha secretária Ivonete, por esse trabalho. Parabéns aos professores e ao povo de São Pedro e Vahí. Fizemos várias obras. Não ficou uma rua sequer em São Pedro e Vahí sem asfalto. Aquele que nós não fizemos asfalto, nós fizemos pedra irregular. Asfalto do conjunto Armando Fontanelo no Marisa, asfalto em torno da Praça do Marisa, reforma. Fizemos asfalto no Santa Rita 1, asfalto no Santa Rita 2. Então, São Pedro e Vahí, em termos de asfalto, não ficou uma rua sequer sem asfalto em nossa cidade. Tivemos muitas obras e muitas obras ficaram a terminar, como vocês estão vendo. A praça lá no Distrito Marisa, é a praça, o calçadão nosso aqui, a Praça da Bíblia ali embaixo, é o Coreto, que era um espaço que eu sempre sonhei de fazer aqui em São Pedro e Vahí, que é cultura, é um lugar que vai ficar muito bonito. Está agora com empresas boas, acredito que eles vão todos terminar essas obras. Foi uma questão da pandemia, faltou material, faltou gente, enfim, faltou até comprometimento de algumas empresas, que a gente sabe disso. Estamos com dois galpões ali também para ser, está iniciado, para ser entregue. Mas a pandemia, gente, foi um ano muito difícil. Estamos ainda em pandemia. Espero que todos colaborem e faça com que nós vencemos essa época difícil, esse período difícil que o Brasil, que o mundo está passando. E São Pedro e Vahí não é diferente. Falando também na infraestrutura do parque industrial. Fizemos uma parte ali de asfalto, falta água e luz ainda, mas já está feito o pedido e tem várias empresas que já vão se instalar ali, gerando emprego para a população de São Pedro e Vahí. Na saúde, por exemplo, reformamos toda a frota da saúde. Nós tinha um ônibus só, o micro-ônibus, para levar o pessoal. Hoje nós temos três, conquistamos dois micro-ônibus. Isso é muito importante. fizemos parceria com o médico através de credenciamento. Contratei o doutor Elias para ficar fixo no hospital. Temos a parceria com o SISVIR, que é o nosso consórcio de saúde. Conquistamos vã, ambulância, então a frota toda renovada. Terminamos o posto central de nossa cidade. O espaço ficou lindo para o atendimento da nossa população. Afirmamos mais a parceria com o atlético paranaense, levando nossas crianças todo ano lá para visitar o estádio, visitar atleta profissional. Só não esse ano, que esse ano teve a pandemia que nos travou demais toda a administração no Paraná e no Brasil inteiro. Reformamos também o ginásio de esporte. vocês já lembram que nós tínhamos problema de iluminação. Resolvemos o problema de iluminação. Fizemos o meu campinho lá em cima, com grama sintética. Agora fizemos a quadra aqui perto do ginásio de esporte. Então, no esporte, foi isso que nós fizemos. Academias para terceira idade, no Distrito Marisa, aqui em São Pedro e em torno de toda a cidade. Então, foi um serviço muito bom. Parabenizo o secretário Alexandre, como também parabenizo a Simone Tavares na saúde. Segurança. Colocamos as câmaras na cidade e isso daí inibiu muito roubo, como vocês sabem, graças a Deus, embora com tanta dificuldade que estamos passando no país, no nosso município, os roubos praticamente acabaram e é por causa dessas câmaras. O Consegue, o Conselho de Segurança, com uma grande parceria com o prefeito, conseguimos fuzil para as polícias, conseguimos viatura e colocar as câmaras na nossa cidade. A frota nossa, nós adquirimos mais de 35 veículos, inclusive na agricultura, com reta escavadeira, com a escavadeira hidráulica, com caminhão, enfim, nós renovamos toda a nossa frota. Vou entregar a prefeitura com toda a frota renovada, desde a saúde, da educação, todos com ônibus novo na educação, com viatura nova para secretário, enfim, toda a frota trocada e novinha para a próxima gestão. Ainda na agricultura e para os agricultores, principalmente para a agricultura familiar, estamos entregando um barracão na rodovia ali para que esse pessoal use um caminhão baú que está prestes a chegar também para atender os agricultores, da agricultura familiar. Barraca para os feirantes, já está entregue para os nossos feirantes, quando tiver pronto o calçadão ali, vai ficar lindo com as barracas novas. É esse o trabalho que nós fizemos na agricultura, sempre me preocupei com a agricultura porque eu sou agricultor, entende? Então, estou muito feliz por ter conquistado isso para os nossos agricultores aqui de São Pedro de Bahia. Durante os quatro anos, povo de São Pedro de Bahia, eu tive uma grande preocupação com o dinheiro do município, o dinheiro que é de vocês. Graças a Deus, assumimos todos os nossos compromissos com fornecedores, com os nossos profissionais, um professor, enfim, com todos os funcionalismos nossos, em dia o pagamento, décimo terceiro em dia, acerto agora no final em dia também. E mais uma coisa, gente, o prefeito de São Pedro de Bahia, aqui, essa administração, nós pagamos mais de 2 milhões e meio de precatória. Mais de 50 mil reais por mês em precatória. Coisa que nunca aconteceu e nós pagamos. graças a Deus, vou deixar a finança do município em dias, sem dever nada para ninguém e vou deixar com dinheiro em caixa. Se alguém estava preocupado que eu ia deixar o município devedor ou devendo, ou quebrado, vamos dizer, enganou. Eu vou deixar dinheiro em caixa e tudo em dias, frota toda renovada. Então, muito bom para dar continuidade, para poder administrar na próxima gestão. Assistência social. Tivemos um ano bem atípico, vamos dizer, um ano diferente, que nós demos quase 2 mil cestas para a nossa população. Foi um ano onde o pessoal deixou de trabalhar, não tinha nem onde trabalhar e nem como trabalhar. e está até hoje com essa crise terrível por causa da pandemia muito forte que estamos vivendo. Então, fizemos esse trabalho. Não só isso, como ali na assistência social, fez diversos trabalhos e tivemos parceria com a Altec. A Altec nos deu bastante cesta. Tivemos com o Corpo de Bombeiros, tivemos parceria com os deputados em Curitiba. Então, agradeço ao secretário Isaac, foi um bom trabalho e é uma pena ter dado tanta cesta. Por que que eu falo? Por causa da situação que o país passou. A população não tinha culpa de estar procurando a cesta. Era questão de necessidade mesmo. Esse foi um resumo. Quero finalizar agradecendo muito o meu vice-prefeito, o Zé da Horta. Quero agradecer demais os vereadores, porque sem essa Câmara de Vereadores eu não conseguia fazer tudo isso. É possível ter nove vereadores com o prefeito? É possível. Eu mostrei que é possível. Não precisa brigar com vereadores para poder fazer uma administração. Não. Agradeço todos os secretários. Agradeço o Jean da reportagem. Enfim, todo o pessoal daqui dentro da prefeitura. Todos. Quero desejar para o próximo gestor, a gestora, que é a Dona Regina e o Waldir Magri. E os vereadores novos eleitos, aqueles que já são vereadores. Desejo boa sorte. Desejo que Deus abençoe. E que olhe para São Pedro de Bahia com amor, com carinho. Dê continuidade no trabalho, que eu sei que isso com certeza vai acontecer. Boa sorte a todos eles que virão na nova administração. Quero agradecer especialmente o pessoal do Distrito Marisa. Fui vereador por quatro vezes lá. Fui vice-prefeito lá. E prefeito também morando lá. Então, quero agradecer de coração aquela população como agradeço aqui em São Pedro de Bahia. Quero agradecer muito a minha família, meus filhos, minha nora, meu gerro, meus tios. Em especial a minha esposa. Perdi ela um ano passado, mas sem ela não teria chegado até aqui onde cheguei. Sempre me deu força, sempre me ajudou em toda a minha trajetória. Por isso, onde que ela estiver, eu agradeço. Quero agradecer o maior de todo o coração. Agradeço muito ao Senhor Deus. Obrigado, Senhor. E obrigado ao povo de São Pedro de Bahia. E obrigado.